E aí galera, como é que foi 2018 de vocês? Bateu certinho com as previsões que vocês já tinham feito? O que vocês acharam do ano, né? Eu, particularmente, infelizmente, achei que bateu bastante com as coisas que eu já tinha previsto pra mim e também no vídeo que eu fiz de 2018. Foi um ano muito aberto pra dinheiro, pra trabalho, graças a Deus, que isso, eu como tenho essa prioridade, né? Pra mim, foi sensacional nesse sentido. Eu tô, assim, extremamente agradecida por tudo isso. Mas vou falar uma coisa, hein? Quando eu cheguei naquele vídeo, aquele bendito vídeo de 2018, e eu falei que seria um ano ruim pra questão de problemas interpessoais no sentido de briga, né? De confusão e de você ver um lado da pessoa que você não tava esperando e tudo mais. Essas confusões aí, eu juro pra vocês que é uma coisa que eu não esperava, né? Eu com esse meu otimismo maldito. E, olha, eu quebrei, foi a minha cara, porque que anozinho do caralho pra ter problema com pessoas, gente. Meu Deus do céu. Não sei como é que foi de vocês, mas eu vou falar que, assim, eu vi lado das pessoas que eu não imaginava que existia. Eu tinha falado também no ano de 2018 que seria um ano ruim pra quem tem, pra pessoas que tinham problemas, não só psicossomáticos, mas de mental mesmo, psicológico, né? E realmente, né, vocês sabem que eu tenho um problema que Deus botou na minha vida que eu teria problema com um borderline. E parece que eu tô cagada nesse ano, né? Então, quando eu achei que eu já tava bem da minha vida nesse ano de 2018, que as coisas já iam se acalmar, eu começo a ter problema que eu nem esperava ter, gente. Assim, com a minha mãe, entendeu? Eu tive problema com o marido da minha mãe, então as pessoas me chamam de psicofóbica na rede, mas elas não sabem o que a gente passa com essas pessoas, né? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Vou externar pra vocês a minha indignação com aquela previsão maldita de que o ano seria complicado pra gente que já tem esse tipo de problema, né? E com a questão das máscaras que caíram e tudo mais, eu tive decepção com gente que, assim, que eu nem... Sabe aquela decepção que você não tá nem me esperando, não tá nem imaginando? Então eu tive... Então eu não sei pra vocês, mas pra mim, infelizmente, 2018, nesse sentido, foi cagada. Só cato mesmo de bom a parte financeira e de trabalho, graças a Deus. Assim, foi maravilhosa pra mim, eu tô muito feliz com isso. Eu já tinha, na verdade, eu já tinha feito algumas previsões, já tinha aberto alguns jogos pra ver. Só que eu achei o resultado meio... Eu fiquei meio puta com o resultado mal, na verdade. Então eu falei, sei lá, deve ser porque eu tô zangada, saiu esse resultado, vou jogar de novo pra ver, vou ver outra hora. Então, assim, inclusive eu joguei agora há pouco, novamente. Não gravei o jogo como eu fiz da outra vez, eu só anotei, tô com a cola aqui na minha frente. Eu vou falando pra vocês aos poucos, mas assim, eu... Sabe aquele balde de água fria que você ganha, sabe? Olha que eu sou otimista, vocês sabem, mas é aquela porrada, sabe? Eu não tava esperando. Então, infelizmente, é isso. Vamos ser otimistas, vamos pensar na parte positiva que tem, né? São 365 dias aí pra gente fazer uma coisa diferente, pra gente construir uma história diferente. Então, vamos pensar nessa linha. Pra princípio de conversa, eu gostaria muito de entender por que que vocês cismaram que esse ano de 2018 foi o ano de Xangô, enquanto que 2019 vai ser de algum. Sobre o ano de 2018 ser de Xangô, gente, vocês estão falando que a questão da justiça e questão de máscaras que caíram, em Piriri, Parara e isso ser de Xangô. Olha, como eu falei no vídeo do fim do ano passado, vocês estão equivocados, porque esse ano era um ano que Exu estava muito presente. Então, eu não sei se vocês se dão conta, mas Exu, o Orixá Exu, ele é um justiceiro. Então, tem muita coisa que você pode recorrer, vai recorrer a Xangô por questão de justiça, mas Exu, ele entra até em primeiro plano nesse sentido, porque ele é muito eficaz em se fazer valer o correto também, entendeu? Em ser um bom cobrador. Então, o que eu vi nesse ano de 2018 foi muita coisa acontecendo devido à força de Exu. Exu, e você vê que não eram coisas assim acertadas, né, tinha tudo a ver com ele, porque era aquela coisa repentina, era muito a ver com o lance das máscaras que caem, né, de uma verdade sendo revelada, do que estava por trás de uma manipulação que estava funcionando outra hora e agora não está mais, isso é muito coisa de Exu, né? E ele veio abrindo tudo isso, essas confusões também que nós tivemos, né, se quebrar pau, confusão com tudo que é canto, né, eu sei lá dizer pra vocês quantas pessoas pararam de falar comigo em 2018, mas também foda-se elas. Eu espero que vocês também pensem assim, acredito que muita gente deve ter perdido a amizade, mas eu vi muita coisa de Exu nessas confusões também, nessas coisas que precisaram serem consertadas, né, as coisas que precisaram ser limpas, serem resolvidas de uma forma muito rápida, e foi muito rápido, né, então eu vi muita energia de Exu, sim, dos outros orixás, como eu já falei no vídeo anterior, se você quiser ver, você procura aí, mas sobre 2019, eu, contrariando o que eu vi todo mundo dizendo por aí, eu vejo 2019, em tudo que eu já fiz até agora, eu vejo 2019 como um ano de Oxumare, onde a força de Oxumare vai estar muito presente, a força de Nanã também vai estar muito presente, e Ogum também, mas assim, Ogum de uma forma bem secundária, viu, bem secundária, do mesmo modo que eu falei em 2018, que até teria Xangu, mas de uma forma muito secundária, sendo Exu em Açã e o Baluaí mais à frente, eu vejo Ogum dessa vez, eu vejo Ogum dessa mesma forma, entendeu, Então, eu acho que vai ficar mais por conta do que tem a ver com Oxumare e com Nanã. Aí, tá um problema, eu percebi uma dualidade no tocante a todas as questões, então, na parte economia, por exemplo, eu percebo que, enquanto pra uma parcela da sociedade vai ser um ano muito bom, pra outra já não vai ser, por incrível que pareça, né, a gente esperava um ano de caminhos abertos e de prosperidade somente e tal, esquecendo que esse ano tem essa dualidade, infelizmente, então a parcela da população que eu vejo que vai ser muito beneficiada com a questão econômica, financeira, né, São os profissionais que lidam com o lado humano, então pessoas que lidam com pessoas, no trato direto com pessoas. Esse é um ano muito bom pra quem trabalha com arte, todo tipo de arte, tudo que diz respeito à beleza, a expressão, comunicação, inclusive, quem é voltado pra público, né, então quem lida com jornalismo, quem lida com YouTube, quem lida com livro, blog, tudo nesse sentido de não só arte, mas também entretenimento, eu vejo uma perspectiva positivíssima pra essas pessoas, agora, pra outra parcela, alguns tipos de negócios, pra quem trabalha, pra quem é empregado, né, trabalha pros outros, até mesmo pra quem é patrão e tem comércio de diversos tipos, tem fábrica, indústria, eu acho que não vai ser um ano positivo, infelizmente, eu vejo alguns percalços. Eu tô tentando entender o porquê disso, mas pelo que eu já botei, eu acredito que tem a ver com a questão política. Eu espero de coração que eu esteja muito errada no que eu vou falar pra vocês, mas eu não vejo uma coisa boa no cenário político, infelizmente. Quando eu falo pra vocês da dualidade, é porque nós pensamos assim, Oxumaré, Ogum, são orixás muito bons no sentido, justamente, né, de negócios, de novos caminhos, de caminhos abertos, de conquistas, então tinha esse lado muito bom, mas também tem um lado muito ruim, que se tudo isso daí falha, como é que fica, né, e aí infelizmente é aí que entra a nossa questão da política, até mesmo essa questão de comunicação, essa questão de intermédio e de negociação tão forte em Oxumaré é uma coisa que tá muito prejudicada aqui no Brasil. Eu não sei, eu não vi o restante, mas no Brasil, o que deu na parte política é que a gente vai ter muitos problemas em questões de relações internacionais, problemas relativos à imigração, à viagem, mas no caso de viagem seria pra nós, né, nós brasileiros. Então vai ter algum atrito nesse sentido aí, diplomático mesmo, não era pra ser assim, porque justamente falando de Oxumaré é sacanagem, né. Também muitas perdas de aliança ou adiamento de aliança, né, o que vai acabar de algum modo atrasando essa questão da economia e muita coisa. Então, de um modo geral, parece que essa parte diplomática do Brasil, essa parte política, vai influenciar de forma negativa na economia. Não pra todos, como eu já falei, mas pra boa parte. Então, eu acho que vai ser um momento que a gente vai ter que dar uma apertada no cinto, dependendo do que você trabalhe, do que você faça, entendeu? Então, eu espero de verdade que isso seja mentira, até porque, embora vocês saibam que eu não votei no Bolsonaro, é óbvio, porra, eu morando no Brasil, ninguém que mora no Brasil vai torcer pra um governo ser ruim, né, porque a gente tá aqui dentro. A gente quer prosperar, a gente quer ver uma melhora geral. É claro que eu estou torcendo pra essa melhora, eu espero de verdade que essas previsões estejam incorretas. Espero de verdade que não seja nada disso. Outra coisa que eu fiquei, assim, chateada, que eu vi várias vezes, eu não tô, assim... Não sei se eu não tô conseguindo compreender, eu não sei se eu não tô... É aquela coisa, né, não sei se eu não tô querendo ver. Mas, infelizmente, eu vi muitos problemas para mulheres em 2019. Eu acho que é mais no nosso país. Eu não sei explicar pra vocês exatamente o que vai acontecer, que tipo de problema é isso. Eu também não quis nem entrar em detalhe, porque eu não gosto muito de vasculhar coisas ruins. E eu realmente vi várias vezes que esses tipos de problema iam ser muito recorrentes. Assim, eu posso dizer pra vocês que seria 2019 um ano ruim para mulheres. Eu espero de coração que isso tudo seja um erro, entendeu? Que eu tenha tido uma grande interferência na hora dessa leitura e que não seja nada disso. Na parte de relações humanas, gente, quem aí, assim como eu, não teve um bom ano de 2018 nesse sentido, eu acho melhor não esperar um bom ano de 2019, porque não tá dando bom, sabe? Tá dando muita confusão, mas brigas, assim, difíceis de serem resolvidas, de serem reconciliadas. Pelo que tá aparecendo aqui, é como se fossem brigas que não tem solução. Não tem como você voltar atrás naquilo ali. Não sendo um ano favorável para amizades, para relações interpessoais. Também não vai ser um ano muito favorável para relação amorosa, sabe? O âmbito amoroso não vai ser privilegiado, não, infelizmente. Eu acho que vai ser um ano arrastado nesse sentido. Então, se você tem alguma coisa pra resolver, não espere que vai ser em 2019, porque vai ser um pouco difícil. Agora, do ponto de vista de saúde, é uma alerta que eu deixo aqui. Do mesmo modo que eu falei no vídeo anterior, né, sobre a questão das mortes repentinas que aconteceriam nesse ano de 2018, a questão de acidentes e de desgraças no sentido de risco de assassinato. Quem tinha, né, risco de assassinato, risco de briga violenta, essas coisas assim. Isso passou para 2018, tudo bem, mas em 2019, infelizmente, nós vamos continuar com o risco de problemas de saúde. Nós vamos continuar com o risco também de acidente. Então, quem aí tem, quem lida com espiritualidade, já sabe que tem determinados riscos. É bom ficar de olho. Quem tem saúde frágil, quem é dado a ter problema de saúde, cuidado, muito cuidado, porque vai ser um ano bem chato para quem tem tendência a ter problema de saúde. Vai ser um ano carregado nesse sentido. Então, vamos se cuidar, por favor. Infelizmente, eu tentei, surto quanto é modo, não ver isso, mas deu mesmo a vera ali. Então, vamos ficar de olho mesmo, galera. Quando os orixás, eles aparecem nas previsões, eles não necessariamente trazem com eles só o que eles representam de positivo, porque a falta desse positivo vai gerar o negativo, obviamente. Então, do mesmo modo que um orixá que represente caminhos abertos, como o caso de Ogum, que represente caminho, que represente inovação, ele está ali aparecendo na previsão, dependendo de todo o âmbito geral da situação, ele pode significar, sim, um problema nessas questões as quais ele corresponde. Então, não necessariamente porque é um ano que tem Oxumare, que vai ser um ano próspero, não necessariamente que tenha Ogum, vai ser um ano de caminho aberto, vai ser um ano de conquista, entendeu? Então, a gente tem sempre que saber dessas coisas, da mesma forma como a gente interpreta jogo. Se você não tomar cuidado, você acaba se deixando levar só pelo positivo. Olha, eu sou muito otimista, mas a gente tem que olhar as coisas com frieza, porque senão você não entende a totalidade daquela previsão. E, infelizmente, veio nessa linha. Eu acho que vem também a questão que eu falei com vocês das mulheres, né? Sendo um ano que tem Nanã muito presente, eu vejo muita luta das mulheres nesse sentido, mas por estar um ano no sentido negativo, eu acho que até essa inclusão de Nanã nisso daí também pesa. Então, aí que entra também a questão da saúde, acaba ficando pesado para quem tem essa fragilidade nessa área. Do mesmo modo que acaba prejudicando outras relações, então é como se fosse uma engrenagem. Eu espero de coração que essas previsões, a parte negativa, que é quase toda, infelizmente, esteja incorreta. Espero que eu volte aqui no próximo ano falando como que esse vídeo foi errado. De todo modo, gente, eu quero que vocês se lembrem que nós construímos as coisas, né? Antes de qualquer situação, nós construímos o nosso destino. Claro que tem coisas que a gente não consegue mudar, tem coisas que a gente corre e corre e acaba caindo ali mesmo. Mas eu acho que na questão da gente lidar com os outros, na questão da gente não ficar sem dinheiro, eu acho que tudo isso tem um pouquinho, até mesmo na questão da saúde, tem um pouquinho da nossa mão. Entende? É só a gente ter cautela para poder saber lidar nessas situações. E vamos torcer aí para que nada disso aconteça de fato, que a gente tenha um ótimo governo, que a gente tenha uma ótima gestão, que o nosso cenário político, econômico, seja muito aberto, muito limpo e muito tranquilo, principalmente, né? Porque, infelizmente, como parece que não vai ser um ano de paz nessas previsões, a gente espera que seja justamente o contrário, que a gente tenha muita paz e muito amor, sim. Desejo de coração para todo mundo que me acompanhou nesse ano de 2018. Muita paz, muita saúde, muita, muita saúde, muito amor na vida de vocês, muito dinheiro e que vocês tenham um ótimo, um excelente 2019, tá bom? Beijo grande e muito obrigada pela companhia de vocês ao longo desse ano todo. Até a próxima!